Olá, oi pessoal, hoje não vai aparecer, é a casinha do urso, fala, eu só vim aqui para mostrar a casinha do urso que a mamãe fez, você não vai mostrar a casinha do urso? Então mostra a casinha do urso, as florzinhas, os galhinhos, os galhinhos, né? Fala, a casinha do urso já está pronta para o aniversário da Julia, só falta terminar o bolo, né? O bolo? Bolo. É? É. E vamos explicar como a mamãe fez essa casinha? Sim. Vamos. Embaixo aqui foi feito de papelão, aí isso aqui é EVA colado com cola quente, esse aqui é um EVA mais clarinho, né? Clarinho, clarinho. Aí as florzinhas a gente comprou pronto, né? Para colar aqui. Aqui. A graminha, a mamãe que inventou a graminha. Aqui. Essa graminha aqui, você vai mostrar com o palitinho? Aqui. A graminha. Mostra com o palitinho a graminha aqui. Aqui. E a graminha aqui em cima no tronquinho, né? A gente colou a florzinha. Aqui também foi colado, foi colado florzinha. A gente fez graminha do EVA. Aqui em cima no toco, não é papelão, é caixinha de leite. Essa parte aqui da casinha do urso. E tá meio escuro, né amor? Meio escuro. Tá meio escuro. Foi feito com caixinha de leite. A gente recortou uma e tá ali uma caixinha. E colamos com EVA e cola quente. Né? Depois a gente mostra o bolo. Tá? Você vai mostrar o bolo depois? Então, tira a chupeta pra você falar. Aí depois a gente volta a mostrar o bolo. Fake. Fake. Manda beijo pro pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.